Conto um conto apresenta, de Julio Cortázar, manuscrito achado num bolso, narração Marcelo Fávaro, agora que escrevo, para outros isso podia ter sido a roleta ou o hipódromo, mas Não era dinheiro que eu procurava, em dado momento tinha começado a sentir, a decidir que uma vidraça de janela no metrô podia me trazer a resposta, o encontro com uma felicidade Precisamente aqui, onde tudo acontece, sob o signo da mais implacável ruptura, dentro de um tempo subterrâneo, que um trajeto entre as estações desenha, e limita assim, inapelavelmente embaixo, digo, ruptura para melhor, porque eu compreender melhor teria de compreender tantas coisas desde que comecei a jogar o jogo, aquela esperança de uma convergência que talvez me fosse dada no reflexo de uma vidraça na janela, ultrapassar a ruptura que as pessoas não parecem observar, embora sabe-se lá o que pensam essas pessoas agoniadas, que sobem e descem dos vagões do metrô. O que procura além do transporte essa gente que sobe antes ou depois, para descer depois ou antes? Que só, só concide numa zona do vagão onde tudo está decidido por antecipação, sem que ninguém possa saber se sairemos juntos? Se eu descerei em primeiro lugar, ou esse homem magro com um rolo de papéis, se a velha de verde continuará até o fim? Se esses meninos descerão agora? É claro que descerão, porque recolhem seus cadernos e suas réguas. Bom, aproximam-se, rindo e brincando da porta, enquanto lá no canto uma jovem se instala para demorar, para permanecer ainda por muitas estações no assento, enfim, livre. E aquela outra moça é imprevisível, Ana era imprevisível, mantinha-se muito tesa contra o encosto no assento da janela, já estava lá quando subi na estação. Etienne marçou e um negro abandonou o assento em frente e ninguém pareceu interessar e eu pude escorregar com uma vaga, desculpa, por entre os joelhos dos dois passageiros sentados nos assentos externos e fiquei de fronte de Ana e quase em seguida, porque tinha descido ao metrô para jogar mais uma vez o jogo, procurei o perfil de Magrã e no reflexo da vidraça da janela e pensei que ela era bonita, que eu gostava do seu cabelo preto com uma espécie de asa breve que penteava em diagonal a testa. Não é verdade que o nome de Magrã ou de Ana viessem depois ou que sejam agora uma maneira de diferenciá-las por escrito, coisas assim eram decididas instantaneamente pelo jogo. Quero dizer que, de maneira alguma, o reflexo na vidraça da janela podia se chamar-se Ana, assim como também não podia chamar-se Magrã ou a jovem sentada a mim sem me olhar. Com os olhos perdidos no fastio daquele interregno em que todo mundo parece constar uma área de visão que não é a circundante, salvo as crianças que olham fixo e em cheio para as coisas, até o dia em que eles ensinam a situar-se também nos interstícios, a olhar sem ver, com aquela ignorância cortez de toda presença vizinha, de todo contato sensível, cada qual instalado em sua bolha, alinhado entre parênteses, cuidando em manter o mínimo de espaço entre joelhos e cotovelos alheios, refugiando-se no François ou em livros de bolso, embora quase sempre como Ana, uns olhos se situando no oco entre o verdadeiramente observável, naquela distância neutra e estúpida que ia de minha cara a a do homem concentrado no fígaro. Mas, então Magrã, se eu podia prever alguma coisa, era que em dado momento Ana se voltaria distraída para a janela e então Magrã veria o meu reflexo. O cruzamento de olhares nas imagens daquela vidraça, onde a escuridão do túnel põe tudo, põe seu mercúrio atenuado, sua felpa roxa, a sua felpa roxa imóvel que dá às caras uma vida em outros planos. Tira-lhes aquela horrível máscara de giz das luzes municipais do vagão e, sobretudo, ó sim, você não poderia negar, Magrã as obriga a olhar, olhar de verdade aquela outra cara do vidro, porque durante o tempo instantâneo do olhar duplo não há censura. Meu reflexo na vidraça não era o homem sentado de fronte de Ana e que Ana não devia olhar o cara em cheio num vagão do metrô. E, ademais, quem estava olhando meu reflexo já não era Ana e se emagrou, no momento em que Ana deseara rapidamente olhar do homem sentado de fronte dela, porque não ficava bem que olhasse para ele. E, ao voltar-se para o vidro da janela, tinha visto meu reflexo, que esperava, esperava aquele instante para sorrir ligeiramente, sem a insolência nem esperança, quando o olhar de Magrã caísse, caísse como um pássaro em seu olhar. Deve ter durado um segundo, talvez um pouco mais, porque senti que Magrã havia percebido aquele sorriso que Ana reprovava, embora não fosse mais que, por causa do gesto de baixar o rosto, de maneira vagamente, o fecho de sua bolsa de couro vermelho. E era quase justo continuar sorrindo, se bem que Magrã já não me olhasse, porque, de alguma maneira, o gesto de Ana acusava meu sorriso. Seguia, sabendo, e já não era necessário que ela ou Magrã olhassem para mim aplicadamente, concentradas na miúda tarefa de experimentar o fecho por baixo, o fecho da bolsa vermelha. Assim, assim foi com Paula, com Ofélia, e com tantas outras que se tinham concentrado na tarefa de verificar um fecho, um botão, a dobra de uma revista. Mas, mais uma vez, mais uma vez, foi o poço, foi o poço onde a esperança se enredava com o temor, numa intensa câimbra de aranhas até a morte, onde o tempo começava a latejar como um segundo, um segundo coração no pulso do jogo. Desde esse momento, cada estação do metrô era uma trama diferente do futuro, porque o jogo decidira daquela maneira. O olhar de Magrã e o meu sorriso, o recuo instantâneo de Ana, a contemplação do fecho da bolsa, eram a abertura de uma cerimônia que um belo dia começara a celebrar contra tudo, contra tudo quanto fosse razoável. Preferindo os piores desencontros às correntes estúpidas de uma casualidade cotidiana. Explicá-lo não é tão difícil, mas jogá-lo tinha muito de combate às cegas. Trêmula suspensão coloidal, na qual todo itinerário erguia uma árvore de imprevisível recurso. O plano do metrô de Paris define, em seu esqueleto mondrianesco, em seus galhos vermelhos, amarelos, azuis, pretos, uma vasta, porém limitada superfície de subentendidos pseudópodos. E aquela árvore está viva vinte horas, vinte em cada vinte e quatro. Uma seiva atormentada a percorre com finalidades precisas. Aqui desce em Chaletê, ou em Valgirar, ou aqui em Odion, muda para continuar até Lamotte-Piquet. As duzentas, trezentas, sabe-se lá quantas possibilidades de combinação para que cada célula codificada e programada ingresse num setor da árvore e aflore o outro. Saia das galerias Lafadier para depositar um embrulho de toalhas ou um abajur num terceiro andar da rua Gay-Lussac. Bom, minha regra do jogo era maniacamente simples, era bela, estúpida e tirânica. Se eu gostava de alguma mulher, se eu gostava de uma mulher sentada à minha frente, se eu gostava de uma mulher sentada em minha frente, em frente a mim junto à janela, se seu reflexo na janela cruzava o olhar com o meu reflexo na janela, se meu sorriso no reflexo da janela perturbava ou agradava ou rejeitava o reflexo da mulher na janela, se Magrô me via sorrir, e então Ana baixava a cabeça e começava a examinar atentamente o fecho de sua bolsa vermelha, então havia jogo, dava exatamente na mesma que o sorriso fosse aceito ou respondido ou ignorado. O primeiro tempo da cerimônia não ia além disso, um sorriso registrado por quem o havia merecido. Então começava o combate no poço, as aranhas no estômago, a espera com seu pêndulo de estação em estação, lembro-me de como acordei naquele dia, agora eram Magrô e Ana. Mas uma semana atrás tinha sido Paula e Ofélia, a moça loura descera numa das piores estações, Montparnassez Bienvenu, que abre sua hidra mal cheirosa às máximas possibilidades de fracasso. Minha conexão era com a linha da porte de Vanves, e quase em seguida, no primeiro corredor compreendi que Paula, que Ofélia, tomaria o corredor que levava a conexão de Marie desse. impossível fazer alguma coisa, só olhar para ela pela última vez no cruzamento dos corredores, vê-la afastar-se, descer uma escada. A regra do jogo era aquela, um sorriso na vidraça da janela e o direito de seguir uma mulher e esperar desesperadamente que sua conexão coincidisse com a descida por mim antes de cada viagem. E então, sempre até agora, vê-la tomar outro corredor e não poder segui-la, obrigada a voltar ao mundo de cima e entrar num café e continuar vivendo até que, pouco a pouco, horas ou dias ou semanas, a sede de novo reclamando a possibilidade de que tudo coincidisse eventualmente, mulher e vidraça da janela, sorriso aceito ou rejeitado, conexões de trens e então, finalmente sim, então o direito de aproximar-se e dizer a primeira palavra, espessa de tempo estancado, de interminável pilhagem no fundo do poço, entre as aranhas da cãibra. Agora, entrávamos na estação de Santos Supiques e alguém do meu lado se levantava e iria embora, também Ana ficava sozinha diante de mim. Deixara de olhar a bolsa e uma ou duas vezes seus olhos me varreram distraídamente antes de desperderem no anúncio de temas que se repetia nos quatro cantos do vagão. Magrô não, Magrô não tinha voltado a olhar para mim na janela, mas aquilo provava o contato. Seu latejar sigiloso, Ana era talvez tímida ou simplesmente lhe parecia absurdo aceitar o reflexo daquela cara, aquela cara que voltaria a sorrir para Magrô e, além disso, chegar em Santos Supiques era importante porque, se ainda faltavam oito estações até o final do percurso na Porta d'Orléans, só tinham três conexões com outras linhas. E só se Ana descesse numa daquelas três, me restaria a possibilidade de coincidir. Quando o trem começava a frear em Saint-Placide, olhei e olhei para Magrô, procurando-lhe os olhos que Ana continuava encostando suavemente nas coisas do vagão, como que, admitindo que Magrô não olharia mais para mim, que era inútil esperar que voltasse a olhar o reflexo que a esperava para sorrir-lhe, não desceu em Saint-Placide. Soube-o antes, ou que o trem começasse a frear, existe um ex-preparativo do viajante, sabe? Sobretudo das mulheres que nevosamente verificam embrulhos, atam o casaco ou olham de lado ao levantasse, evitando os joelhos daquele instante em que a perda da velocidade trava e estonteia os corpos. Ana repassava vagamente os anúncios da estação. A cara de Magrô foi se apagando sobre as luzes da plataforma e não pude saber se tinha voltado a olhar para mim. Também, meu reflexo não teria sido visível naquela maré de neon entre os anúncios fotográficos de corpos entrando e saindo. Se Ana descesse em Montparnasse-Beneveu, minhas possibilidades eram mínimas. Como não me lembrar de Paula, de Ofélia, na verdade, lá onde uma possível conexão quádrupla estreitava qualquer previsão e, entretanto, no dia de Paula, de Ofélia, tivera certeza absoluta de que coincidiríamos até o último momento. Até o último momento caminhava a três metros daquela mulher lenta e loura que parecia vestida de folhas secas e sua bifurcação à direita me envolvera a cara como uma chicotada. Por isso agora Magrô não. Por isso o medo. De novo, podia ocorrer abominavelmente em Montparnasse-Beneveu e a lembrança de Paula, de Ofélia, as aranhas do poço contra a miúda confiança em que Paula, em que Magrô. Mas, ninguém pode contra aquela ingenuidade que nos vai deixando viver. Quase imediatamente diz comigo mesmo que talvez Ana, que talvez Magrô, não descesse em Montparnasse-Beneveu e, mas em uma das outras estações possíveis, que talvez não descesse nas intermediárias, onde não me era dado segui-la. Que Ana, Magrô, não desceria em Montparnasse-Beneveu e não desceu. Por quê? Que não desceria em Veivin e não desceu. Que talvez descesse em Raspaillou, que era a primeira das duas últimas possíveis. E quando não desceu e eu soube que só restava uma estação na qual podia segui-la contra as três sinais em que tudo já dava na mesma, procurei de novo os olhos de Magrô na vidraça da janela. Chamei-a de um silêncio e de uma imobilidade que deveriam chegar até ela como uma exigência, como um marulho. Sorri-lhe com o sorriso que Ana já não podia ignorar, que Magrô tinha de admitir, embora não olhasse para o meu reflexo açoitado pelas meias-luzes do túnel desembocando em Derferrochô. Mas, talvez, o primeiro golpe dos treios tenha feito tremer a bolsa vermelha nas coxas de Ana. Talvez só o tédio lhe mexesse a mão até a mecha preta que atravessava sua testa. Naqueles três ou quatro segundos em que o trem se imobilizava na plataforma, as aranhas cravaram suas unhas na pele do poço para mais uma vez me vencer partindo de dentro. Quando Ana se ergueu com uma só e límpida flexão de seu corpo, Quando a vi de costas entre os passageiros, acho que... Bem, eu acho que eu procurei ainda absurdamente o rosto de Magrô Na vidraça ofuscado de luzes e movimento. Saí como o que, sem o saber, a sombra passiva daquele corpo que descia na plataforma Até despertar para o que viria, para a dupla escolha final, cumprindo-se irrevogável. Penso que está claro. Ana, a Magrô, tomaria um caminho cotidiano ou circunstancial, Enquanto antes de subir naquele trem eu decidira Que se alguém entrasse no jogo e descesse em Danfer, Rochô, Minha conexão seria a linha Neiton-Etoll. É, da mesma maneira que Siana, que se Magrô, Tivesse descido em Chaletê, Só poderia segui-la no caso de tomar a conexão em Vincent Snewley. Bom, no último momento da cerimônia, O jogo estava perdido. Se Ana, Magrô, tomasse a conexão da linha D-6 Ou saísse diretamente à rua, Imediatamente, mesmo porque naquela estação não havia Os intermináveis corredores de outras vezes E as escadas conduziam rapidamente ao destino, A aquilo que nos meios de transporte também se chamava destino. Eu a vi a mexer-se entre as pessoas, Sua bolsa vermelha como um pêndulo de brinquedo, Erguendo a cabeça à procura dos letreiros indicadores, Vacilando um instante até orientar-se para a esquerda, Mas a esquerda era a saída que levava à rua. Não sei como dizer, As aranhas mordiam demais, Não fui desonesto no primeiro minuto, Simplesmente a seguir para depois, Talvez admitir, Deixá-la partir para qualquer de seus rumos lá em cima, No meio da escada, Compreendi que não, Que talvez a única maneira de matá-las Fosse negar ao menos uma vez, A lei, O código, A cãibra que, Me crispara naquele segundo em que Ana, Magrô, Começava a subir a escada proibida, Cedia lugar de repente a uma fadiga sonolenta, A um golem de lentos degraus, Recusei-me a pensar, Bastava saber que continuava a vê-la, Que a bolsa vermelha subia em direção à rua, Que a cada passo o cabelo preto lhe tremia os ombros, Já era noite, E o ar estava gelado, Com alguns flocos de neve entre rajadas e chuvisco, Sei que Ana, Que magrô, Não teve medo quando me coloquei ao seu lado e lhe disse, Não é possível que nos separemos assim, Antes de nos termos encontrado, No café mais tarde, Agora somente Ana, Enquanto o reflexo de Magrô, Cedia uma realidade, De cinzano e palavras, Disse-me que não compreendia nada, Que se chamava Maria e Cláud, E que meu sorriso, No reflexo, Me fizera muito mal, Que em dado momento, Pensar em se levantar e mudar de lugar, Que não tinha me visto segui-la, E que não, E que na rua não sentira medo, Contraditoriamente, Olhando nos meus olhos, Bebendo meu cinzano, Sorrindo, Sem se envergonhar de sorrir, De ter aceitado quase em seguida, Minha abordagem em plena rua, Naquele momento, De uma felicidade como o que, Esparramada, De abandono a um deslizar cheio de álamos, Não podia dizer-lhe, O que ela teria imaginado, Como loucura ou mania, E que era assim, Mas de outra maneira, De outras margens da vida, Falei-lhe, De sua mecha de cabelo, De sua bolsa vermelha, De seu modo de olhar, Para os anúncios nas termas, De que não lhe tinha sorrido, Por dom Juanismo, Nem tédio, Mas, Para dar-lhe uma flor, Que não possuía, O sinal de que gostava dela, De que me fazia bem, De que viajar de fronte dela, De que outro cigarro, E outro cinzano, Em nenhum momento, Fomos enfáticos, Falamos como de algo, Já conhecido e aceito, Olhamos-nos, Sem nos machucar, Acho que, Marie Cloud, Me deixava vir, E estava em seu presente, Como talvez, Magro teria respondido, Ao meu sorriso, Na vidraça, Se não houvesse, De permeio, Tantas ideias preconcebidas, Tanto não deve, Responder, Se falarem com você, Na rua, Ou lhe oferecerem, Balas, E quiserem levá-la, Ao cinema, Até Marie Cloud, Já libertada, De meu sorriso, A Magro, Marie Cloud na rua, E o café, Pensava, Pensava, Que era um bom sorriso, Que o desconhecido, Lá de baixo, Não tinha sorrido, Para Magro, Para tatear, Outro terreno, E minha maneira, Absurda de abordá-la, Talvez, Tinha sido, A única compreensível, A única razão, Para dizer que sim, Que podíamos beber um drink, E conversar, Num café, Bem, Eu não me lembro, O que pude contar-lhe de mim, Talvez tudo, A não ser o jogo, Mas então só isso, Em dado momento, Rimos, Alguém, Fez a primeira piada, Descobrimos, Que gostávamos, Dos mesmos cigarros, De Caterine de Neveu, Deixou-me acompanhá-la, Até a entrada, Da sua casa, Estendeu-me a mão, Com firmeza, E consentiu, No mesmo café, À mesma hora, De terça-feira, Peguei um táxi, Para voltar a meu bairro, E pela primeira vez, Em mim mesmo, Como num incrível, País estrangeiro, Repetindo-me, Que sim, Que Marie-Claude, Que Denver, Ferrochou, Apertando as pálpebras, Para ganhar melhor, O seu cabelo preto, Aquela maneira, De mexer a cabeça, De lado, Antes de falar, De sorrir, Fomos pontuais, E nos contamos, Filmes, Trabalho, Verificamos diferenças, Ideológicas, Parciais, Ela continuava, Me aceitando, Como se, Maravilhosamente, Lhe bastasse, Aquele presente, Sem razões, Sem interrogação, Nem parecia perceber, Que, Qualquer imbecil, A teria tomado, Por fácil ou tola, Acatando, Inclusive, Que eu não, Não tratasse, De compartilhar, O mesmo banco, De um café, Que no percurso, Da rua, From the Vaux, Não lhe passasse, O braço, Pelo ombro, No primeiro sinal, De uma intimidade, Que a sabendo, Quase só, Uma irmã mais moça, Muitas vezes, Ausente, No apartamento, Do quarto andar, Não lhe pedisse, Para subir, Se de alguma coisa, Não podia desconfiar, Era das aranhas, Tínhamos nos encontrado, Tínhamos nos encontrado, Três ou quatro vezes, Sem que mordessem, Imóveis no poço, E esperando até o dia, Em que soube, Como se não tivesse sabido, O tempo todo, Mas, Às terças-feiras, Chegar ao café, Imaginar que Marie-Claude, Já estaria lá, Ou vê-la, Entrar com seus passos, Ágeis, Sua morena, Recorrência, Que lutara, Inocentemente, Contra as aranhas, Outra vez, Acordadas, Contra a transgressão, Do jogo, Que só, Ela tinha podido, Defender, Apenas me dando, Uma breve, Mole na mão, Somente aquela, Mexa de cabelo, Que passeava, Por sua testa, Em dado momento, Deve ter percebido, Ficou calado, Olhando para mim, Esperando, Já era impossível, Que não me delatasse, O esforço, Para fazer durar a trégua, Para não admitir, Que voltavam, Pouco a pouco, Apesar de Marie-Claude, Contra Marie-Claude, E que não, Podia compreender, Que ficava, Calado, Olhando para mim, Esperando, Beber e fumar, Falar-lhe, Defendendo até o fim, O doce, Interregno, De cem aranhas, Saber de sua, Vida simples, E com horário, Irmã, Estudante, Alergias, Desejar tanto, Aquela mecha preta, Que lhe penteava a testa, Desejá-la, Como um término, Como realmente, Uma estação, No último metrô da vida, E então, O poço, A distância de minha cadeira, Aquele banquinho aqui, Nos teríamos beijado, Em que minha boca, Teria bebido o primeiro perfume, De Marie-Claude, Antes de levá-la, Abraçada, Até sua casa, Subir aquela escada, Despir-nos, Finalmente, Depois, De tanta roupa, E tanta espera, Então lhe disse, Lembro-me do muro, Do cemitério, E de que, Marie-Claude, Encostou-se nele, E me deixou falar, Com o rosto, Perdido, No musgo quente, O musgo quente, De seu casaco, Quem sabe, Se minha voz, Lhe chegou, Com todas as palavras, Se foi possível, Que compreendesse, Disse-lhe tudo, Cada detalhe do jogo, As improbabilidades, Confirmadas, Desde tantas paulas, Desde tantas ofélias, Perdidas no fim, De um corredor, As aranhas, Em cada final, Chorava, Sentia, A tremer contra mim, Embora continuasse, Me agasalhando, Sustentando-me, Com tudo, Tudo o seu corpo, Encostado, No muro, Dos mortos, Não me perguntou nada, Não quis saber, Porque nem desde quando, Não lhe ocorreu, Lutar contra uma máquina, Montada por toda a vida, A contrapelo, De si mesma, Da cidade, E suas palavras de ordem, Somente aquele choro, Ali, Como um animalzinho, Machucado, Resistindo sem força, Ao triunfo do jogo, A dança exasperada, Das aranhas, No poço, Na porta, Da sua casa, Disse-lhe que, Nem tudo, Estava perdido, Que dos dois, Dependia, Tentar um encontro, Legítimo, Agora, Ela conhecia, As regras do jogo, Talvez, Nos fossem favoráveis, Dado, Que não faríamos outra coisa, Se não nos procurar, Disse-me que podia pedir, Quinze dias de férias, Viajar levando um livro, Para que o tempo, Fosse menos úmido, E hostil, No mundo subterrâneo, Passar de uma conexão, A outra, Esperar-me lendo, Olhando os anúncios, Não quisemos pensar, Na improbabilidade, Em que talvez, Nos encontraríamos num trem, Mas que não bastava, Que dessa vez, Não se poderia faltar, Ao pré-estabelecido, Pedir-lhe que não pensasse, Que deixasse correr o metrô, Que não chorasse nunca, Naquelas duas semanas, Enquanto eu a procurava, Sem palavras, Ficou entendido que, Se o prazo se esgotasse, Sem nos tornarmos a ver, Ou só nos vendo até, Que dois corredores diferentes, Se separassem, Já não faria sentido, Voltar ao café, À porta de sua casa, Ao pé que, Ao pé daquela escada, De bairro, Que uma luz alaranjada, Estendia docemente, Para cima, Para a imagem de Maria e Claude, Em seu apartamento, Em seus móveis, Nua e dormindo, Beijeia no cabelo, Acariciei-lhe as mãos, Ela, Não procurou minha boca, Foi se afastando, E a vi de costas, Subindo outras, Das tantas escadas, Que a levavam, Sem que pudesse segui-las, Voltei a pé, Para casa, Sem aranhas, Vazio e lavado, Para nove espera, Agora não podiam, Me fazer nada, O jogo ia recomeçar, Como tantas outras vezes, Mas só com Maria e Claude, Segunda-feira, Descendo a estação, Cole Rohns, De manhã, Saindo em, Max Dormory, Em plena noite, Na terça-feira, Entrando em, Em Crimée, Na quarta, Em Philippe Auguste, A precisa regra do jogo, Quinze estações, Nas quais, Quatro tinha conexões, E então, Na primeira das quatro, Sabendo que teria, De continuar até a linha, Service Montreux, Como na segunda, Teria de, Tomar a conexão, Clixi Porte Dauphine, Cada itinerário, Escolhido, Sem uma razão especial, Porque não podia existir, Alguma razão, Marie Claude, Teria subido, Talvez perto de sua casa, Em Denver, Horshaw, Ou em Corbsart, Estaria trocando, Em Pastour, Para continuar, Até Fouguer, A árvore, Montreanesca, Com todos os seus, Galhos secos, A caso das tentações, Vermelhas, Azuis, Brancas, Pontilhadas, Quinta, Sexta, Sábado, De qualquer plataforma, Ver entrar os trens, Os sete ou oito vagões, Permitindo-me olhar, Enquanto passavam, Cada vez mais lentos, Chegar até o fim, E subir no vagão, Sem Marie Claude, Descer na estação seguinte, E esperar outro trem, Seguir, Até a primeira estação, Para procurar outra linha, Ver chegar os vagões, Sem Marie Claude, Deixar passar um trem ou dois, Subir no terceiro, Continuar até o terminal, Retornar a uma estação, De onde podia passar outra linha, Decidir, Que só tomaria o quarto trem, Abandonar a procura, E subir para comer, Retornar quase em seguida, Com um cigarro amargo, E sentar-me num banco, Até o segundo, Até o quinto trem, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sem aranhas, Porque ainda esperava, Porque ainda espero, Nesse banco de estação, Com esse caderninho, Em que uma mão escreve, Para inventar um tempo, Que não seja só, Aquela interminável rajada, Que me proteja, Em direção ao sábado, No qual talvez, Tudo terá acabado, Em que voltarei sozinho, E a sentirei acordar e morder, Suas pintas enraivecidas, Exigindo-me um novo jogo, Outras Marie Clouds, Outras Paulas, A reinteração, Depois de cada fracasso, O recomeçar canceroso, Mas é quinta-feira, E a estação Schemenvert, Lá fora cai a noite, Ainda se pode imaginar qualquer coisa, Inclusive pode não parecer incrível demais, Que no segundo trem, Que no quarto vagão, Que Marie Cloud, Num assento contra a janela, Tenha-me visto, E se levante com um grito, Que ninguém salvo eu, Pode escutar assim, Em plena cara, Em plena corrida, Para soltar do vagão lotado, Empurrando passageiros indignados, Murmurando desculpas, Que ninguém espera nem assenta, Ficando de pé, Contra o assento duplo, Ocupado por pernas, E guarda-chuvas e embrulhos, Por Marie Cloud, Com seu agasalho cinza contra a janela, A mecha preta, Que no arranco repentino do trem, Apenas agita com suas, Como suas mãos tremem, Em cima das coxas, Num chamado que não tem nome, Que é só isso, Que agora vai acontecer, Não há necessidade de falar, Não se poderia dizer nada, Por cima desse muro impassível, E desconfiado, De caras, E guarda-chuvas, Entre mim, E Marie Cloud, Restam três estações, Que fazem conexão, Com outras linhas, Marie Cloud, Deverá escolher uma delas, Percorrer a plataforma, Seguir por um dos corredores, Ou procurar a escada de saída, Alheia a minha escolha, Que desta vez, Não transgredirei, O trem entra na estação de Bastille, E Marie Cloud continua ali, As pessoas descem e sobem, Alguém deixa desocupado o assento ao seu lado, Mas não me aproximo, Não posso me sentar ali, Não posso tremer junto dela, Como ela estará tremendo, Agora vem, Ledro Rolling, Naquelas, Estações sem conexão, Marie Cloud sabe que não posso segui-la, E não se mexe, O jogo tem que ser jogado em Rayleigh Diderot, Ou em Dalmes Neal, Enquanto o trem entra em Rayleigh Diderot, Afasta os olhos, Não quero que saiba, Não quero que possa compreender, Que não é ali, Quando o trem arranca, Vejo que não se mexeu, Que nos resta uma última esperança, Em Dalmes Neal, Há apenas uma conexão, E a saída para a rua, Vermelho ou preto, Sim ou não, Então, Olhamos um para o outro, Marie Cloud ergueu o rosto, Para encarar-me em cheio, Agarrado à barra do assento, Sou aquilo que ela olha, Alguma coisa tão pálida, Como o que eu estou olhando, O rosto sem sangue de Marie Cloud, Que aperta, A bolsa vermelha, Que vai fazer o primeiro gesto, Para levantar-se, Enquanto o trem entra, Na estação Dalmes Neal, O que eu li ontem não ficou legal, Fim do conto, Isso aí pessoal, Júlio Cortázar, Júlio Cortázar, É um dos maiores nomes, Da literatura latino-americana, Um daqueles escritores, Que a gente precisa, Necessita, É obrigado a conhecer, Até para a gente entender melhor, Como foi, A história, Do nosso continente, No século XX, Permeado por grandes ditaduras, Militares, Que acabaram, Com muita, Muita liberdade, E ao lado de nomes como, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Juan Rufo, Que inclusive, Juan Rufo a gente leu, Nós lemos na semana passada, Aqui no canal, Eduardo Galeano, Pablo Neruda, Só escritor, Da nata, Da bossa fina da nata, Da literatura, Nascido, Em 1914, Na embaixada da Argentina, Lá em Bruxelas, Ok, Na Bélgica, Venho, Beber ainda, Para a Argentina, E aos 37 anos, Ele era professor, Aqui na Argentina, Por não concordar, Com a ditadura, Instaurada, No país, Ele resolve morar, Em Paris, Pois ele havia ganhado, Uma bolsa de estudos ali, E logo que acabou o curso, Ele resolveu, Permanecer, Em um lugar, Tão desagradável, Como Paris, Vou ficar por aqui mesmo, Lá no meu país, Está, Uma ditadura danada, Perseguindo professores, Perseguindo escritores, Né, Artistas, Em geral, Resolveu ficar em Paris, Onde ele vai permanecer, Morando, Até o fim da vida, Então, Trabalhou na Unesco, Como tradutor, Aí ele se casou, A situação ficou um pouco, Meio difícil para ele, Né, E aí ele resolveu, Teve a oportunidade, De aceitar um trabalho, Na Universidade, De Porto Rico, De tradução, E aí ele, Traduziu, A obra, Completa, De Edgar Allan Poe, Então, Muito, Provável, Que você possa, Conhecer, Aí, Uma obra, De Edgar Allan Poe, Pela tradução, De Cortázar, E dizem, Os, As pessoas entendidas, Críticos, Literários, Que foi considerado, A melhor tradução, Da obra, De Edgar Allan Poe, Só por isso, Já vale a pena conhecer, Além do, Cortázar, Ser um dos maiores, Contistas da história, Qualquer, Lista, Que você procurar, Qualquer, Lista, Sobre, Os, Maiores, Contistas, Da história, Vai ter, Julio Cortázar, Casou-se, Né, Descomprometeu, Politicamente, Na libertação, Da América Latina, Dos governos, Ditatoriais, É considerado, Um dos autores, Mais, Inovadores, E originais, Do seu tempo, Ele, Rompe, Com, Modos, Clássicos, Uma profundidade, Psicológica, Incrível, Como você mesmo, Percebeu, Nesse conto aqui, Ele, Entra, Dentro, Dos labirintos, Psicológicos, Do personagem, De uma maneira, Incrível, A linearidade, Temporal, Ela é interrompida, Ela é jogada, Para o alto, E você, Fica naquela, Porque, Quanto mais, O conto é, Denso, Quanto mais, Ele for, Fechado, Maior, É o prazer, De você, Desvendá-lo, Maior, O prazer, De você, Conseguir, Desbravar, Aquele conto, Ok? E qualquer leitura, Então, Neste conto aqui, O metrô parisiense, Que ele chama de árvore, Porque, São várias as conexões, Então, Se você pegar o mapa, De qualquer metrô, De grande cidade, Assim como Londres, Paris, Você vai ver, Que realmente, Parece, Parecem galhos, Que vão, É, Seguindo, No mapa da cidade, Ok? E aí, O metrô parisiense, Aparece, Novamente, Pois é um tema, Recorrente, De sua obra, Ele, Considera aí, O metrô, Não como, Um, Uma passagem, Para algum lugar, Mas sim, Como um destino, Em si, Pois no subsolo, As coisas, Acontecem, Como se fosse, Um universo, Ok? Ele vê, As coisas, Em contrariedade, Com o que ocorre, Lá em cima, Como se fosse, O subsolo, Realmente, O universo, Onde o autor, É o jogador, E o criador, Desse jogo, Que a gente viu, No conto, Um jogo, De relações, Que permeiam, Esses joguetes, De olhares, Não sei, Quem é das grandes cidades, Aí, Das antigas, Antigamente, Era comum, Né? Essa coisa, Da paquera, Não só, Não, Você não paquerava, Apenas em festas, Mas de repente, Né? No, No metrô, Num ônibus, Né? Uma troca de olhares, Hoje em dia, Infelizmente, Por conta da tamanha violência, Que ocorre, Principalmente, Contra as mulheres, Essa coisa horrível, Infelizmente, A gente até evita, Olhar para alguma mulher, Para não, Não causar, Até, Pânico na menina, Né? Porque, A violência, Está demais, Mas antigamente, Era comum, Você ficar sabendo, Assim, De alguém, Que conheceu o marido, No ônibus, No metrô, Né? Até lembrei agora, Lendo do, Do olímpico, Com a macabeia, Né? Se conheceram ali, No parque, Andando, Né? Ele, A abordou, Não foi a melhor, Conquista, Para ela, Né? Então, Aqui, Esses jogos, De olhar, Esse jogo, De olhar, É, Principalmente, Pelos reflexos, Da janela, Onde, Ele considera, Que o reflexo, Da menina, Da janela, Já é um outro, Personagem, Né? O qual, Ele pode, Agir de uma maneira, Até diferente, Esboçar um sorriso, Um pouco mais atrevido, Ok? E aí, Ele é obrigado, Em uma dessas ocasiões, A abandonar, Suas próprias, Regras do jogo, E abordar, A menina, Que já havia saído, Do metrô, Segurá-la, Ali pelo braço, Falar alguma coisa, Para ela, E aí, Eles começaram, A ter uma relação, Se encontraram, Outras vezes, E após algum tempo, Dessa, Desse caso, Ele se vê obrigado, A contar, Contar para ela, Esse jogo, Que ele faz, No metrô, De olhares, E aí, Ele, A partir do momento, Que ela fica, Assustada, Horrorizada, Com a resposta, Com a revelação, Ele propõe, Então, Que se eles, Que eles se conheçam, De novo, Porque aí, Você entra, Toda a questão, Do destino, Do, Do, Que as relações, Elas já estão, Escritas, Em algum tipo, De, Realmente, De, De livro, Do destino, Ok? Então, Ele propõe, Que eles, Que eles se conheçam, Novamente, Por acaso, Dessa vez, Sem marcar, Por um determinado, Tempo, Eles, Eles, Combinam, De se encontrar, Por acaso, Agora, Caso, Isso não ocorra, Caso, O destino, Não queira, Que eles, Nunca mais, Se procurem, E tá chegando, No último dia, Que eles se proporam, E nada, De ele encontrá-la, Sem querer, No metrô, Até que vai chegando, O último vagão, O último metrô, Naquele último momento, E aí, Acaba o conto, E a gente fica, Nessa expectativa, Incrível, Muito bem escrito, Um conto, Denso, Difícil, Mas, Realmente, Prazeroso, Para nós, Conhecermos aí, Temos o primeiro contato, Para quem já é fã, Para quem não é, Prazer, Julio Cortázar, Um dos maiores escritores, Do século XX, Aqui no canal, Conta um conto, Até amanhã, Beijo, Tchau, Posso inspirar agora, Pelo amor de Deus, Pode, E aí, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti